Olha só pessoal, mais um Fala Carlão, direto aqui do segundo encontro de distribuidores da ICL. E já que é o encontro de distribuidores, eu tive a ideia de botar um distribuidor aqui e botar o caboclo da ICL, dois caras juntos. Vai ser difícil a gente ter mais prateleira de cima do que essa entrevista aqui. Antes de apresentar os dois convidados, eu queria mostrar pra vocês aqui uma revista AgroRevenda, essa que traz na capa aqui o trabalho da AgroAmazônia. E aqui do meu lado esquerdo, o Luiz Diniz, que é o caboclo que fez todo um trabalho lá na Nativa, que agora tá se transformando definitivamente em AgroAmazônia. Ó, eu sei que você já tem essa revista, mas você segura ela. E essa aqui, ó, o Victor Scotton, que vocês acompanharam aí no Fala Carlão, lá em Não Me Toque, já teve comigo lá também, já falamos bastante. Olha que revistão, hein, o Victor? Coincidentemente, quem tá na capa, né, Carlão? Pois é, você tá vendo? Eu ando bem armado. Nós estamos aqui falando de estratégia no evento, mas está dando um baile em nós, né, Carlão? Que o cara já põe o CEO na AgroAmazônia na capa e convida o diretor de integração aqui, o nosso amigo, pra participar da entrevista. Isso é que é a estratégia. É isso aí, gente. É o seguinte, parabéns. Queria começar aqui com o Victor. Parabéns pelo evento e obrigado pelo convite, viu? Obrigado, Carlão. Muito bom estar com você aqui presente. Muito obrigado, Inís, por ter vindo. Esse que é o nosso principal evento de alinhamento com os nossos principais parceiros, canais de revenda e cooperativas, que é um segmento muito importante pra ICL. Nós temos investido cada vez mais em distribuição no Brasil, não só ampliando nossa rede de forma responsável, mas também investindo cada vez mais nos programas Horizon, Água Conexão, que são os programas de relacionamento da ICL, onde a gente investe, de fato, na parceria pra gente poder criar ações com sustentabilidade. Então, esse evento aqui é pra selar mais uma vez essa parceria e trazer o distribuidor pra dentro de casa, pra que a gente possa abertamente discutir sobre estratégia, sobre o futuro, sobre as dificuldades do ano, que não é um ano fácil. Mas eu tenho certeza que com o que a gente tá vendo aqui, nós vamos ter um ano sensacional. Então, eu tô muito animado. Eu também, eu tô animado, porque é o seguinte, eu venho aqui nesses eventos, gente, é uma oportunidade imensa de aprender. Eu aprendo uma barbaridade. Hoje aqui já teve uma aula do Carlos Colgo, agora teve uma aula do Luciano Tomé, gente do céu. Bom demais, né, Luiz? Excelente, Carlão, excelente. É bom te encontrar de novo, né, como sempre. E estamos lá em Minas Gerais, né, através da Nativa. A Agroamazônia adquiriu a Nativa. Foi aprovado em dezembro de 22. Estamos lá trabalhando na integração, transformando toda aquela estrutura. E foi muito do que foi falado aqui hoje, tem muito a ver com o que a gente tá fazendo lá. Uma transição respeitando as pessoas, respeitando o legado da Nativa, respeitando tudo aquilo que foi construído. Porque quando nós decidimos ir pra Minas através de uma aquisição, foi isso que a gente pensou, né? Por que era adquirir um distribuidor e depois derrubar tudo, acabar com tudo, né? Então vamos adquirir um distribuidor e vamos aprender com eles como fazer nesse novo mercado. E é o que a gente tem feito lá. E é muito gostoso estar aqui no evento da ICL. O Vitor conheci lá em Patos de Minas, é filho da terra de Patos, né? Foi também um dos grandes achados que nós tivemos lá, né, ao chegar em Minas Gerais. Então estamos aqui hoje juntos dando essa entrevista pra você, que é um grande amigo também. Escuta, esse negócio parece que o Luciano falou sobre essa história dos donos, da cultura das empresas. Vocês respeitaram isso, fizeram um plano e estão executando. Porque uma coisa é você fazer um plano e outra coisa é executar, né, rapaz? Sim, sim. O planejamento foi feito com muito cuidado pra respeitar esse legado dos antigos sócios, do Luciano e do João. Eles ficaram com a gente até quando quiseram, né? Saíram por decisão deles, pra cuidar dos negócios deles. Mas nós fizemos uma chegada em Minas Gerais pra entender o negócio, pra aprender com eles também, né? E fizemos uma gestão através da liderança, né? Então a liderança da Nativa trouxe pra gente aquilo que realmente ela achava que era a essência do negócio. Nós respeitamos isso e estamos levando coisas da Nativa também pras outras filiais nossas, pra Mato Grosso, pra todos os nove estados que a gente atua. Então isso é integrar no sentido literal da palavra. Show de bola. O Alfredo comentou aqui na abertura também da importância de treinamento, de preparar as pessoas. E o Luciano Tomé também tocou nesse assunto. Falou, inclusive ele deu o exemplo do nosso Palmeiras, que estamos chegando aí, né? Então eu queria saber o seguinte, muito bom, porque até esse evento e o formato dele vai nessa linha, né? Exatamente, Carlão. Eu acho que integração é tudo, né? A gente nesse tipo de evento tá muito mais pra escutar do que pra falar, né? Aqui a gente tem pessoas com uma experiência tremenda de mercado, pessoas que lideram as maiores revendas e cooperativas do Brasil estão aqui presentes. E o nosso papel aqui é realmente trocar informação. Esse tipo de evento é uma via de mão dupla, em que nós da indústria vamos levar a informação que nós entendemos ser relevante pro setor e vamos coletar muito feedback e muita informação pra nós também podermos nos reorientar. Eu acho que esse tipo de troca de informação é muito útil porque coloca a distribuição e a indústria na mesma página, no mesmo ritmo, pra que a gente possa ter estratégias que vão de fato nos levar adiante no mercado de uma forma mais rápida. Então é um evento que pra mim não tem outro que não é mais importante aqui com essa turma porque é de muita valia. A gente fica muito feliz com essa interação toda. Maravilha. E eu fico feliz demais de estar aqui, né, gente? Porque isso aí é uma demonstração inequívoca de que eu fico orgulhoso de poder estar aqui e aprender com vocês. E vou contar uma coisa que você não sabe, acho que nem o Diniz sabe, viu, Carlão? Conta aí. Meu primeiro estágio foi na Nativa, viu? Ah, é? O meu primeiro trabalho foi remunerado, foi na Nativa, né? Acho que ele não sabia disso. Então eu sou formado lá em Paz e eu comecei a minha vida, vamos falar, de estagiário lá na empresa. Então eu sou testemunha do quanto que a Agroamazônia fez um processo de aquisição e de integração muito bem feito. Vocês estão de parabéns, não é porque o Diniz está aqui na minha frente, não. Ele sabe que essa é a minha opinião verdadeira mesmo. A gente já viu muitos grupos não atuarem dessa forma e aí o resultado não veio. E aqui realmente é um modelo. Acho que todo mundo que comprou, revenda, deveria seguir um pouco o que a Agroamazônia fez porque eles deram um show. Deram um show de respeito à história, deram um show de respeito às pessoas, fizeram uma retenção muito grande de profissionais, de bons profissionais. Eu acho que é isso que está dando sucesso da Agroamazônia onde ela está entrando, porque ela realmente respeitou o negócio e agora ela está colhendo os frutos. Quer ter uma excelente equipe e conseguir colocar a marca dela de uma forma muito suave, numa transição que eu tenho certeza que o mercado vai aceitar de uma forma muito positiva. Show de bola! Você está vendo, gente? Isso aqui não estava no script, não. Mas Deus me ajuda sempre. Eu tive a ideia de juntar esses dois, mas não sabia dessa história. Olha que legal isso, hein, rapaz? Muito legal, muito legal. E é bom ver uma pessoa que viu todo o trabalho da Nativa acontecer lá atrás e está vendo essa transformação. A Nativa se transformando em Agroamazônia Sudeste, que esse é o nome que a gente vai dar, porque a gente quer crescer. A gente quer crescer em toda a região, abrir mais lojas, abrir fábricas. Estamos investindo numa sementeira lá em Patos de Minas. Então, assim, tem muita coisa boa vindo pela frente e transformando a Nativa em Agroamazônia Sudeste, com todo o crescimento que a Agroamazônia, todo o investimento e com tudo que a Agroamazônia tem para oferecer para os nossos clientes, através dos nossos parceiros como a ICL. Show de bola, gente! Aí tem até furo de reportagem aqui, olha, Agroamazônia Sudeste é melhor impossível, hein, rapaz? Excelente, é isso aí. É o que a gente está comunicando para o mercado, né? E trazendo todo esse jeito de ser a Agroamazônia, que é um jeito de ser um distribuidor raiz, né? Um distribuidor preocupado com o cliente, com o seu colaborador e com os parceiros, né? E queremos expandir, Vitor. Tamo junto! É, rapaz, Vitor, bom essa entrevista aqui, hein, rapaz? Já estou de olho em algumas filiais aí da Agroamazônia, hein? Vamos aproveitar, Carlão! Quem sabe você me ajuda a tirar o pedido aqui. Mas se eu se largar, rapaz, esse negócio de tirar pedido, eu sou mal nisso, viu, gente? Vamos que vamos, ó! Inclusive, vocês viram aqui, aquele banzé que está aqui atrás, o povo já entrou, nós vamos ter aqui agora uma mesa redonda e vamos lá acompanhar, então. Ó, obrigado, viu, querido? Show de bola! Eu que agradeço, Carlão. Obrigado, obrigado, ICL, pelo convite. O evento está espetacular. Eu vim o ano passado, estava falando isso para o Vitor. O carinho com que eles fazem, o cuidado que eles têm aqui com a gente, é fantástico. Obrigado mesmo. Maravilha, Vitor! Obrigado pela presença aqui. Obrigado a você, Carlão. Obrigado, Diniz, por ter vindo e estamos juntos. É isso aí, gente. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível. Mais um Fala, Carlão, direto aqui do encontro de distribuidores da ICL. Falei com esses dois cracaços aqui. Nota 10.